Sobre-me com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Amém.